Olá pessoal, é o Isaac Jeff Fee, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou mostrar para vocês duas formas, na verdade uma forma, que é a mais simples, de você setar um wallpaper aí no seu I3, ou no seu I3 Gaps. As duas formas são, a primeira forma seria com o F, eu já vou explicar o que ele é, e o Nitrogênio. Tem outras formas também, só que eu sempre usei essas duas. O Fee, aqui esse primeiro, ele é um visualizador de imagem. Deixa eu botar aqui para cá também. Então ele é um visualizador de imagem. E o que é um visualizador de imagem? Via terminal. Então a gente, por exemplo, vamos supor que lá em Pictures SSD, eu tenho as minhas imagens, eu queira ver as imagens aqui, é só dar um Fee aqui dentro, no diretório eu vou conseguir visualizar as imagens aqui. Via terminal, está vendo? Ele está fazendo a chamada por lá. Então eu que uso muito terminal, eu vou conseguir visualizar, por exemplo, maxdefault.jpg. Ele vai abrir aqui essa imagem, slackjef.jpg. Ele vai abrir a minha imagem ali. Até mudei um pouco. Então ele vai fazer isso aqui. O Fee é um visualizador de imagem que é leve. E o Nitrogen, ele já foi feito para quê? Para fazer a setagem de wallpaper. Trocar o background ali, a imagem do background. Então é mais simples fazer com ele. Primeiramente, eu vou abrir ele aqui. Nitrogen. Ele tem uma interfacezinha. Está disponível em qualquer distribuição. Tem no Slack Builds aqui, para quem usa Slack, ele está presente em qualquer distribuição. Vou abrir o Nitrogen. Olha só, ele abriu uma série de imagens aqui. Ele está setado aqui. Se eu vir aqui em preferências, está vendo aqui? Preferências. Eu tenho aqui como setar aqui em Directors. Vou deletar aqui. Vou dar um OK. Ele vai sumir tudo. Ele vai abrir assim para você. Você pode vir em Preferências, dar um Adicionar aqui. E adicionar um de um diretório onde tem imagens. No caso aqui, Pictures SSD. Selecionei. OK. E eu tenho outras formas aqui. Eu vou botar Recursivo e tal. Deixa eu botar em Lista aqui. Olha, ele vai ficar dessa forma. Então eu posso selecionar várias coisas. Eu vou botar do jeito do ícone lá que eu gosto mais. Também a gente pode botar com os nomes aqui. Então ele tem várias formas aqui de trabalhar. Então vamos supor que eu queira trocar meu wallpaper. Deixa eu botar um wallpaperzinho aqui da DebConf. Eu quero trocar isso aqui. Eu quero botar. Eu vou selecionar a imagem aqui. E eu tenho duas coisas aqui. Eu tenho full screen aqui. No caso é para essa tela. As duas telas. Eu tenho dois monitores. O screen 2 aqui é para a minha tela que você está vendo aqui no momento. Então eu vou botar, por exemplo, para a minha tela aqui. Que é o screen 2. É o que você está vendo. Eu vou clicar aqui. E dar um aplicar, por exemplo. A imagem foi botada como wallpaper. Eu tenho na forma automática. Eu tenho outras formas de fazer a imagem. Centralizado. Com zoom. Eu vou botar com zoom aqui para dar uma olhada. Olha lá. Já deu um zoom. Deixa eu botar uma outra imagem aqui. Do Slack. Está vendo? Ele já setou. Só que tem um porém. Um problema aqui. Quando eu sair, eu desligar meu sistema e retornar, eu dar um reboot. Enfim, fazer qualquer coisa e sair do ambiente e retornar, ele vai tirar essa imagem. Então eu vou dar uma dica para você com nitrogênio. Você vai selecionar pelo nitrogênio aqui normal o wallpaper que você deseja. Eu vou botar aqui do Bob's aqui. Do Bob's, né? Eu vou sair aqui do nitrogênio. Ele vai ficar salvo aqui. E lá no meu, minha configuração do i3, tá? Eu estou no meu home aqui. Eu tenho um config aqui, o i3. E barra config. Eu tenho aqui um documento, lá embaixo que eu adiciono, que é essa linha aqui, ó. Exec, traço, traço, no, start, up, traço, id, nitrogênio, né? A chamada do nitrogênio, traço, traço, restore. O que vai fazer essa opção do restore aqui no nitrogênio? Ele vai restaurar a última imagem que você selecionou, tá? Então, a imagem do Dobbs aqui que vocês viram, ele vai setar sempre assim. Eu reiniciei meu sistema, ele vai voltar com essa imagem aqui. Se eu abrir agora o nitrogênio, por exemplo, vou chamar pelo terminal aqui mesmo, tá? Abrir o nitrogênio, estou lá no meu nano, no meu config do i3 aqui. Eu estou com outra imagem, por exemplo, esta imagem aqui, ó. Eu vou botar essa imagem aqui, ó. Apliquei, né? Ó, estou com essa imagem aqui. Deixa eu botar automático, não. Vou botar com zoom na minha tela 2, ó. Apliquei, botei essa imagem aqui. O que vai acontecer? Quando eu desligar meu sistema, reiniciar meu sistema, ele vai retornar com esse wallpaper aqui que você está vendo, tá? Que foi a última imagem que eu selecionei. Então, o nitrogênio é muito mais simples de trabalhar, tá? É... Deixa eu botar aqui do Dobbs, que é a minha imagem favorita. Beleza, vou cancelar aqui. Com a parte do Fê, eu tenho que fazer essa chamada aqui. Eu não indico... O Fê é mais para o visualizador, tá, galera? Então, use mais para visualizar mesmo. Mas é só adicionar a linha aqui, ó. Exec, traço, traço, noise, start, up, id. E o programa, né? Fê com traço, traço, bg, scale, tá? É... E o nome da imagem aqui, com o caminho absoluto, né? Então, barromes, no meu caso, homes, aqui, Jeff, Pictures, Google... E o nome da imagem, Slackware, Wallpaper, traço Dobbs, ponta, jpg. Então, se ele selecionar isso aqui, cada vez que o sistema reiniciar, né? Retornar, sair da interface e voltar, ele vai estar setado aqui com o Fê, essa imagem aqui, tá? E o nitrogênio é mais simples de trabalhar, porque ele tem interfacezinha ali. Você pode trabalhar de uma maneira mais conveniente, tá? Então, eu estou usando mais o nitrogênio hoje. Hoje. Então, esse... Eu queria passar isso para vocês. A galera que eu usei três, talvez a galera estava me perguntando. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curso de SlackDF.com.br Compartilhe esse vídeo e até o próximo. Fui!